Estou descançando. É o Lever perigosíssimo. Acredito que a barreira do Benfica vai ganhar centímetros. Vai estar bem na alta. Acredito também que o Vlá Caldino vai cuidar essencialmente do seu lado. Do seu posto direito. Muito atento a disseres, Vlá Caldino, aos vários candidatos têm perspectiva para bater este puto da calibre. O primeiro está aqui, Ricardo Duarte, de pé direito e Yuri Mudeiros, de pé esquerdo. Será um dos dois a bater. Está densa a barreira do Benfica. Não podia ser de outra forma. O lance é perigosíssimo para o Dizer. Apicou o Luiz Cudinho. Avança Yuri. Remata Yuri para o gol. Da equipa do Sporting Braga. O pé esquerdo de Yuri assinou um zero. Frente ao Benfica. É um excelente gol do livre. Trovado pelo avançado a Soriano do Sporting Braga a deixar em delírio os adeptos da equipa. Treinada por Carlos Carvalhal. Está na frente do Sporting Braga. Yuri Mudeiros. Rematou de pé esquerdo para o lado do guarda-redes. Para o lado em que estava Vlá Caldinos. A bola entrou até baixa, de certa forma. Junto ao posto direito da baliza do Benfica. Vlá Caldinos não conseguiu travar o remato do pé esquerdo. E Yuri Mudeiros é o primeiro pé do Braga. 1-0 em frente do Benfica. Para quem conhece o pé esquerdo de Yuri não fica surpreendido com esta curva. O papão foi para o lado. E olha em céus.